E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 5 SUVs indestrutíveis e com certeza vocês vão gostar, se vocês quiserem a parte 2 já pede aí embaixo. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir e me segue lá no Instagram, UnderlineGarage 2.0. Subaru Forester SUV médio japonês, o Forester é de fato um baita carro que impressiona em inúmeros aspectos, sejam em qualidade de construção, robustez e até mesmo capacidade off-road. O estilo do modelo é muito bonito e temos grade cromada, farói xenon com luzes diurnas em LED, rodas de 18 polegadas diamantadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é excelente com materiais de ótima qualidade por todos os lados, incluindo painel, portas e console. O espaço interno é generoso para 5 adultos e a lista de equipamentos entrega todos os mimos necessários. Em motorização, nós temos duas opções, ambas 2.0, porém uma aspirada e a outra turbinada. Os dois são muito confiáveis, mas o aspirado é ainda mais durável. Estamos falando do 2.0 somente a gasolina, que entrega até 150 cavalos e 20,2 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática tipo CVT, de 6 marchas simuladas e tração integral. Extremamente confiável, o Forester é um daqueles carros que você só precisa realizar a preventiva e terá um veículo para o resto da vida. Na FIPE, um Subaru Forester 2014 na versão S com a motorização aspirada custa R$ 73.000,00. Mitsubishi Pajero Dakar SUV grande japonês, o Pajero Dakar é aquele famoso carro raiz que todo mundo respeita e que se garante em simplesmente tudo. O grandalhão da MIT é um veículo que mesmo com 14 anos desde que foi lançada esta geração, envelheceu muito bem. O visual é bonito com linhas musculosas e temos projetores nos faróis, rodas de 17 polegadas e uma traseira bastante harmônica. No interior, o único ponto que decepciona é o acabamento, cheio de plástico duro de má qualidade por todos os lados. Em contrapartida, o espaço interno é muito bom e ele leva até 7 passageiros e a lista de equipamentos é ok para o ano do veículo. Em motorização, o Dakar pode vir com um bloco turbo diesel ou um aspirado a gasolina. O mais barato, claro, que é o V6 a gasolina, que traz o bloco 3.5 de 6 cilindros flex, rendendo até 205 cv e 33,5 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 4 marchas e tração 4x4. A segunda opção é o 3.2 turbo diesel, de 165 cv e 38,1 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática de 5 marchas e tração 4x4. Ambos os blocos são muito confiáveis, porém o diesel é mais econômico, é claro. Na FIPE, um Pajero Dakar HPE 2011 V6 a gasolina custa R$ 68 mil, enquanto um diesel do mesmo ano e da mesma versão sai por R$ 94 mil, quase R$ 30 mil de diferença entre os dois. Honda CR-V SUV médio nipônico, o CR-V é sem sombra de dúvidas uma das melhores opções em termos de carros confiáveis, e de fato, ele se sobressai em qualidade de construção, conforto e inúmeros outros itens que fazem dele uma ótima compra. Por fora, o modelo tem linhas bonitas com grade cromada, rodas de 17 polegadas e lanternas que lembram as da linha Volvo. No interior, o acabamento do CR-V é bom, e o Honda impressiona por seu espaço interno que é muito generoso, acomodando muito bem 5 adultos. Em equipamentos, ele também é bastante completo e conta com tudo que se possa imaginar. Falando em motorização, o CR-V entrega somente o bloco 2.0 aspirado, com 155 cv e 19,4 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 5 marchas e opções de tração dianteira ou integral para a versão mais cara. O Honda tem mecânica de Civic, e isso faz com que ele seja fácil de encontrar peças de reposição. Outro ponto positivo é que o seguro não é caro, e o bom é que ele é conhecido por ser, entre aspas, inquebrável. Na FIPE, um Honda CR-V EXL 2.0 4x4 topo de linha 2012 custa R$ 82.000. Hyundai Santa Fé SV médio grande coreano, o Santa Fé foi um gigantesco sucesso em vendas, e o modelo era extremamente popular em sua segunda geração, que foi vendido aqui no Brasil entre 2006 e 2013. O estilo é muito bonito até os dias de hoje, com linhas arredondadas que fica difícil de ele envelhecer. Temos faróis com projetores, alguns cromados e rodas de 18 polegadas. No interior, o Santa Fé é muito bem acabado. O modelo acomoda 7 passageiros, sendo 5 adultos e 2 crianças, e a lista de equipamentos é muito completa. Debaixo do capô, o Hyundai vinha com duas opções. Uma delas é o 2.4 aspirado somente a gasolina de 180 cavalos e 22,4 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração dianteira. Os mais caros vêm com o possante 3.5 V6 aspirado a gasolina, que entrega até 285 cavalos e 34,1 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O Santa Fé, assim como a maioria dos carros da Hyundai, tem uma excelente qualidade de construção, e o SUV também é dono de uma mecânica invejável e robusta. Na FIPE, um Santa Fé 2012 V6 custa R$ 57.600. Toyota Land Cruiser Prado SUV grande raiz e com tudo o que se tem direito para subir até paredes. O Land Cruiser Prado, há quase duas décadas, foi o carro mais caro da Toyota no Brasil, custando bem mais até mesmo que o SW4, e ele é um carro incrível até hoje. O visual conta com alguns cromados, rodas de 17 polegadas e estepe pendurado na tampa do porta-malas, o que é comum em jips. O espaço interno é generoso, bem melhor que no SW4, e ele acomoda até 7 passageiros, e a lista de equipamentos também é mais completa que no SUV da Hilux. Por incrível que pareça, aqui nós temos um acabamento muito bom, com soft touch no painel e couro nas portas. Em motorização, ele apesar de ser um trator, não passa disso. O bloco 3.0 turbodiesel rende apenas 131 cv e 35 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 4 marchas e tração 4x4. O bom do Prado é que ele aceita qualquer tipo de combustível, e não somente diesel S10 como nos veículos mais atuais. O modelo tem um desempenho sofrido e leva quase 20 segundos para ir de 0 a 100, porém o consumo é razoável. Basicamente indestrutível, o Land Cruiser Prado é muito difícil de dar manutenção, e como compartilha várias coisas com a Hilux, é fácil de se encontrar peças, e difícil de achar motivos para ir na oficina a não ser para trocar óleo, filtro e pastilhas. Embora seja antigo, ele permanece bem caro, e na FIPE, para um 2009 topo de linha, seu valor é tabelado em R$ 117 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 SUVs indestrutíveis? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegarage2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri